Voltamos aqui ao vivo de novo com o apoio da ABV Proteção Veicular e Benefício ABV Proteção Veicular e Benefício, direto aqui do estádio Ailton Oliveira Final de jogo, Pedra Branca 4, São José da Lapa 0 Vamos conversar aqui com o goleiro Russo, goleiro muito famoso aqui na Vásia Defendendo as corpos, Pedra Branca fez uma boa partida E leva essa vantagem para São José da Lapa no próximo domingo Vamos aqui conversar com o Russo, o Russo acabou de jogar agora, fez uma grande partida Russo, mais uma grande partida e você aí se destacando E domingo, Pedra Branca leva vantagem lá em São José da Lapa de 4, Russo É verdade, nós fizemos hoje uma partida excepcional Mas o placar de 4x0 não garante a nossa classificação Porque o nosso primeiro jogo foi, nós perdemos em Corveiro de 4x1 Fizemos uma virada sensacional aqui Mas nós vamos para cima deles no próximo jogo Com sabedoria, com tranquilidade Para conseguir chegar no final do jogo e conseguir a classificação aqui para a Neves Ô Russo, o Pedra Branca no último jogo aqui, que empatou com o Pedro Leopoldo Tinha pouco jogador na reserva Hoje aumentou o número, é bom sinal? É sinal que a rapaziada está mais entusiasmada? É excelente, é sempre bom ter pessoas que nos auxiliam mais Um banco com quantidade maior de jogadores Infelizmente no último jogo, teve jogador que teve que trabalhar, problemas de saúde Infelizmente a gente não teve no último jogo a mesma quantidade Mas o grupo está muito unido, está muito bem E está focado para alcançar o nosso objetivo para chegar lá na final Primeiro 50% foi definido aqui, fez o seu dever de casa O Pedra Branca tem agora, se passar, tem a chave mais pesada Porque a Federação Mineira vai colocar em clássico O Vasco, se o Vasco também passar de Esmeralda Então, o Pedra Branca agora tem que jogar no esquema mesmo de jogo Respeitando e fazendo gol, fazendo para casa dentro de casa Verdade, mas o futebol é jogado dentro de campo Não adianta falar que tem um time bom do lado de lá Mas nós também sabemos do nosso potencial Que temos um time excelente do lado de cá É jogado, o jogo é jogado e decidir dentro das quatro linhas Muito obrigado, Russo, um bom final de semana Um bom domingo, né? Agora você vai curtir um churrasquinho com a família e domingo Esperando lá que você tenha um bom resultado E saia vencedor também lá em São José da Lapa Nós agradecemos a parceria, a cobertura e o apoio que vem dando ao esporte amador aqui pra gente Dá certo Agradecer aqui ao goleiro Russo Destaque do jogo aqui do Pedra Branca Quatro, São José da Lapa, zero Falamos aqui em nome da ABV, Proteção Vecular e Benefícios